Saúdo a Ilha Erosa E o povo que tenho à beira Entregando-a graciosa Um abraço da terceira Nobre povo da graciosa Vos saúdo nesta hora Cada pessoa é uma rosa No altar de Nossa Senhora Gente boa, gente franca Gente de boa maneira Que faz desta ilha branca Uma ilha hospitaleira Eu da parte dos georgenses Venho a esta comunidade Entregar aos graciosenses Um abraço de amizade E eu vejo esta gente Hoje pela primeira vez E vos digo que estou contente Por estar aqui com vocês Sabe ou puxa pela ideia Sei que tens a mente airosa No dia da tua estreia Na linda ilha Graciosa A que nunca tinha vindo Hoje por vir Estou contente Além de ser um lugar lindo Mais linda Mais linda Sua gente Ilha linda Ilha linda Sem ter fim Onde não há Nó duas No pano Só me parece Um jardim No meio do oceano É aqui que o nosso cantar voa Entregando a nossa alegria Para toda esta gente boa Que veio à cantoria És de Salma Deus da Terceira Freguesia Freguesia Feita Feita por Deus Mas na graciosa De igual maneira A praia de Salma Deus da Terceira São Mateus é verdadeiro, São Mateus é bom amigo, São Mateus meu padroeiro, que eu trago sempre comigo. Por isso tens maravilha e trazes calor na brasa e cantares nesta ilha. É como estares na tua casa, hoje vim cantar para as dores. É onde esta gente me deixa em brasas, E aquele que canta nos Açores, está sempre cantando em casa. Oh Fábio, aqui vieste, és joia que muito brilha. Diz já o povo se já veste uma volta pela ilha. Dei uma volta tão formosa ao Dala, senti-me feliz, E vi que a ilha é graciosa, tal como o seu nome diz. Oh Fábio, te acompanho, não te deixo ir abaixo. Eu fui vê-las com empenho, e na água quis tocar, E Bruno só não tomei banho, porque não sei nadar. Mãe, eu te posso ensinar, Mãe, eu te posso ensinar, Nisso não ficas ignorante, Porque se hoje quiseres nadar, Tu aprendes num instante. Então vais-me por a nadar, Talvez porque no meu peito cabes, Mas Bruno não me queiras ensinar, Aquilo que tu não sabes. Oh Fábio, vais aprender, Como se nada há maneira, Só que tu tens que trazer, Duas boias da terceira, Seja no verão ou primavera, Vamos nadar para este lado, Mas se fosse à tua espera, Eu morria afogado. Sou o melhor amigo do mundo, Para te ensinar a nadar, Se eu te visse ir ao fundo, Ia logo para te ajudar. Oh, que amigo tão profundo, Onde a minha amizade encaixo, Se ele me visse no fundo, Metia-me ainda mais para baixo. Oh, Fábio, estou-te falando, Assim ias aprendendo, Mas tu estás duvidando, Daquilo que eu estou dizendo. Este Bruno é bom senhor, É uma pessoa e rosa, Aqui está o novo nadador, Salvador, Da ilha da graciosa. E depois, Depois, a ires nadar, A fazeres, Esse serviço, Depois podes, Ir pescar, Eu empresto, Isto é de admirar Obrigado e parabéns Mas como é que me vais emprestar Um caniço que não tens Eu sei que ao meu lado cabes A tenjar-te e engenho Diz-me lá Como é que sabes que caniço Eu não tenho Porque Bruno Eu olhei Olhei como um bom menino Se é pequeno ou grande Eu não sei Mas é pequeno Imagino É de elevadas dimensões E escuta com mais carinhos E até apanhas Tubarões Tu só apanhas Xixarrinhos Já que o cani Suaguindaste Para esta praia formosa Diz-me se alguma vez Apenhas Apenhas-te Mureias na Graciosa Oh Fábio Se tu pensares Olha que eu Pesco a maneira Peixe bastante Peixe bastante Para levar Para a tua ilha terceira Uma mentira Ele nos deu E se o povo E se o povo Botar sentido Há quem diga Que o Bruno Nasceu Já de cani Subpartido Está partido Está partido Está partido É verdade Não fui eu Quem o partia Mas olha que Só metade Vai dar bastante De pratia Dizem que ele Vem para aqui morar Para lugares Verdadeiros E que Também Vem Trabalhar Para os Vossos Bombeiros Para lá eu Vou Trabalhar Trabalhar É um Trabalho Comum Para de vez em quando Apagar O fogo De cada um Ser bombeiro Não é Defeito É Também Apagar Fogueiras E é Muito bom Para quem tem jeito Para Para pegar Em mangueiras Oh Fábio Não é Assim Do jeito Que eu Percebias Como Estás Dizendo a Minha Que eu devia De ser Que a Diz Que ao Meu lado Cantavas E Ainda Cantas Que uma Maravilha Maravilha Diz-me lá Se Não Gostavas De Viver Nesta Ilha Se Queres a Minha Resposta A Ilha Tenho Encanto Seu Mas Só Que Cada Um Gosta Do Lugar Onde Nascer Mas Mãe Abre O Teu Alforje Porque Este Povo Gosta De Ti Como Não Arranjas Mulher Em São Jorge Arranjavas Uma Aqui Não Arranjo Mas Vou Para a Rua Para Poder Arranjar Depois De Quem Sabe Se A Dois Talvez De A De Dois Este Bruno muito fala Contigo não quero negociar Porque enquetei-me para arranjá-la E agora vinhas roubar Pois tu é que me experimentas A ver se me causas mazelas Então vê se aguentas E é para não ficar sem ela Ela não te quer Eu acredito Porque tu tens Um pensar cru Ela gosta de um homem bonito E não de um feio como tu Não entremos em conflito Vamos manter o respeito Mas homem que se acha bonito Deve ter algum defeito Ela partia-te a meio Se tu fosses atrevido Porque Bruno Além de seres feio Tens o caniço partido Ele forte Continua A fazer o seu serviço Olhas tantas Foi a tua Que me perdi E o caniço Então vamos acabar Vamos acabar Vamos acabar de vez Porque eu tenho que lhe telefonar A saber A saber o que é Ela te fez Desfolha Deus mal me quer De uma ponta A outra ponta Fala Fala do lado Que quiseres Ela está Estou a contar Meus amigos Acabo feliz Cantando nesta Cantoria Fui lhe Dizendo O que quis E ouvi o Que não queria Mas tua ideia Sempre brilha És uma Categoria Digo a paz Mãe Filho Ou filha E dizer-te Que a ti Também queria Sabes bem Que esta ilha Muito gosta De cantoria Perdoai o jovem Da terceira Que aqui está pela Primeira vez Perdoai o Bruno Oliveira Um humilde Português Foi só uma Brincadeira Para animar vocês Já tiveram Já tiveram O juventino Que tinha Uma boa voz E verão Tiveram O florentino Mas o tempo Passa Veloz E o senhor Manuel Espino Afino E ainda está Entre nós Viva Os vossos Cantadores Que cantaram De forma Formosa Viva Os vossos Tocadores Que tocam De forma Airosa Viva Os nossos Açores Viva Esta Graciosa Vossa Ilha Tem Beleza Por ter dado Cantadores Está cheia De firmeza O linduja Cerdim De flores Eu lhe chamo A princesa Das nove Ilhas Dos Açores É Uma Ilha Hospitaleira Onde Se reza A oração É Uma Ilhordeira Cheia De Boa Intenção Eu Vos Levo Para a Terceira Guardados No Coração Eu Peço A Estas Senhoras E Sou As Esposas Agora Que Vivam De mil Amores Pela Vossa Vida Fora E Nunca Passem Pelas Sete Dores Da Virgem Nossa Senhora Que Tenham Sempre A Boa Luz Que Vos Dê Cura Vossa Frida Vos Sois Povo Que Seduz E Eu Vos Digo De Seguida Que Tenham Uma Santa Cruz No Calvário Desta Vida Faz-te Chegar Para Minha Beira De Uma Forma Bondosa Fazer Uma Unir A Verdadeira Acho Que Fiquei Jeitosa Foi São Jorge E A Terceira Abraçando-a Graciosa Eu Peço Pelas Vossas Almas A Quem Está Minha Beira Abram Vossas Mãos Nas Calmas E A Pedido Da Terceira Quero Ouvidas Vossas Palmas Para O Grande Bruno Oliveira Como Tava Tava Vais Ficar Conhecendo Teus Valores E As Outras Vou Transformar Em Belos Terra Pujos De Flores Que É Para Pulas No Altar De Nossa Senhora Das Dores Amigos Vamos Acabar Vais Folhar A Última Rosa Que Nos Queiram Desculpar Estar Quadra Menos Cuidadosa Foi um prazer Aqui Estar Esta Gente É Maravilhosa Maravilhosa No Coraz São Vos Vamos Levar Nobre Gente Generosa E Acabamos Abraçar O Povo Da Graciosa Obrigado Muito obrigado Aplausos 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 overlap